A dona Elisete, dona Elisete, bom dia, está na bronca com um imenso buraco. O Lúcio falou agora há pouco que vão, está tendo aí uma força-tarefa para recapar a Palmiro Paz de Barros, né? Então, a dona Elisete está numa bronca medonha, com um imenso buraco na rodovia Palmiro Paz de Barros, que liga Cuiabá-Santo Antônio do Levezé. O problema, esse problema aí, tem causado transtornos constantes e constantes acidentes também. Vamos ver. Diz aí, dona Elisete. O Lúcio mesmo, vir na rodovia que todo dia se for o Paz, ver o serviço corpo que tem, olha aí a situação que está. Na hora que acontecer um acidente fatal, aí vão vir fazer alguma coisa. Cadê, prefeito? Onde você está?